Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana, sejam muito bem-vindas aqui no canal. Sempre estou chegando com dicas, ideias e sugestões para compartilhar com vocês. E a dica de hoje é para a volta às aulas. O canal chegou com aquela sugestão que vocês amam vivenciar na primeira semana de volta às aulas com a turminha de vocês. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo para que você não perca essa dica que está prática, fácil, significativa. Tenho certeza que vocês irão amar. Mas antes, eu já vou pedir que você dê aí o seu joinha. É gratuito, não paga nada. É só usar o dedinho. Clicou e fez a alegria aqui da prof. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. Para que elas possam também vivenciar com sua turminha essa sugestão. Não esquece de ativar o sininho, meus amores. Só assim vocês saberão quando estou chegando com dicas para compartilhar. E vamos para o desafio de hoje. Volta às aulas. Desafio Palavra Escondida. Uma atividade, uma brincadeira, que vai desenvolver aí o raciocínio lógico da sua turminha de maneira super divertida. Então, vamos à brincadeira. E como que você vai trabalhar esse desafio? Como que você vai preparar? Gente, como todos os meus recursos de uma maneira muito prática, fácil de fazer. Utilizei aqui apenas folhinhas de A4 coloridas. Dobrou a folhinha no meio. E vai colar dentro, tá? As palavras com palavras escondidas. Que são várias. Vou estar deixando aqui uma listinha na descrição desse vídeo. Para que vocês possam estar colocando também aí na brincadeira de vocês. No desafio de vocês. Então, aqui, olha, eu tenho piada, palmada. Aqui eu tenho primavera. Algumas dessas palavras tem mais de uma palavra escondida, tá? Aqui eu tenho, olha, a palavra soldado, repolho, serpente, besouro e cebola. Então, todas essas palavras tem palavras escondidas. Que você vai fazer essa brincadeira. Desenvolvendo aí o raciocínio lógico da sua turminha. É uma brincadeira super divertida. As crianças amam essas brincadeiras. Porque crianças gostam de desafios. Então, vamos lá. E aí, meus amores. Feito essa primeira parte. Montou aí, que é bem rápido, bem prático de fazer. Você colocou as palavrinhas com as palavras escondidas dentro aqui de nossas folhas. Você vai explicar para a sua turminha que hoje é dia de brincar do desafio das palavras escondidas. Vai explicar que por trás de cada folha tem palavras com palavras escondidas. E que elas precisam reconhecer. Que elas precisam identificar quais são essas palavras. E aí, vai pedir que elas escolham uma cor aqui das suas folhas. Digamos que uma criança escolheu aqui a rosa. Eu quero a cor rosa. Eu quero saber qual a palavra que está escondida por baixo aqui da folha rosa. Então, você vai levantar. Que nessa vai levantar. E a palavra é serpente. Qual a palavra escondida nessa palavra serpente? Vai deixar que ele use o raciocínio lógico. Que a criança use o raciocínio lógico. Que ela pense. Leve aí a criança a pensar. Ela vai observar. Observou. E aí, a palavrinha escondida da palavra serpente é a palavra pente. Então, vamos circular essa palavra? Então, vamos lá. Pegou, entregou a canetinha. Olha, circulou aqui a palavra pente. Vamos mostrar para a turminha qual é a palavra escondida. Vamos escrever. E aí, você vai. Entregou aí, olha. A canetinha. E a criança escreve a palavra pente. Eu coloquei aqui com letras de bastão. Mas você pode utilizar aí essa brincadeira com letras cursivas também. Aí, fica a critério de vocês. Vou estar deixando uma listinha aqui na descrição do vídeo. Para que vocês possam colocar aqui por trás das folhas. E trabalhar aí com a turminha. Você pode também fazer como eu fiz. Está imprimindo, não é? Para ficar bem organizadinho aí. Para você trabalhar nessa primeira semana de voltar às aulas. Dessa maneira assim, divertida. E você continua aí essa brincadeira super divertida. Trabalhando aí o raciocínio lógico da sua turminha. Não esquecer, meus amores, que você vai colocar as palavras escondidas de acordo com a quantidade de alunos que você tem na sua sala de aula. E aí, amores, gostaram demais dessa sugestão? Uma sugestão que dá para você trabalhar não só na primeira semana de volta às aulas. Você pode trabalhar aí. Está trabalhando no dia das crianças. Pode ir trabalhando aí, olha, na sexta-feira. Finalzinho de aula. Colocou aí essa sugestão. E o tempinho vai passar assim, ó. Rapidinho. E as crianças irão amar. E se vocês, meus amores, gostaram aqui de mais essa sugestão. Sugestão do desafio das palavras escondidas. Não esqueçam de, com muito carinho, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Já aguardo vocês no próximo vídeo.